Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, de mais nada já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal E antes de mais nada, se o pessoal percebeu que eu estou um pouco distante das lives, até acho que lá para o dia, é o dia 1º de julho A gente volta com uma sequência legal das lives, agora eu estou gravando um curto-metragem com o pessoal de uma produtora Aí depois eu trago notícias, mas a notícia de hoje, o mais importante para nós, cheguei agora, hein? Cheguei agora, rapaz, nem fiz barato, está tudo massa senhora Seguinte, meu amigo, chegou o Baro, o Baro está disponível aqui, ó, cadê, rapaz, tem tanto tempo para você jogar Aqui, ó, nosso Baro, beleza? Ele está aqui em Plutão, Plutão, deixa eu só lembrar uma coisinha aqui Infelizmente, só pode ser maestria 8 para cima, beleza? Vamos aproveitar aqui, vamos dar uma olhadinha aqui Porque tem nosso Mr. Baro, gente, eu devo fazer aí umas lives, eu estou pensando agora dia 1º de julho, né? Quando retomar direitinho as lives, eu não sei como vai ser as métricas da Twitch Mas eu estou pensando em fazer as liveszinhas simultaneamente junto com o YouTube, tá? Se a Twitch proibir depois, a gente cai fora da Twitch e fica só no YouTube, se Deus quiser, tá? Porque a Twitch, está por umas regras aí, rapaz, você tem noção, velho? A gente faz aí YouTube com o Trovo, simultâneo, né? É, The Live com o Trovo, com o YouTube, e aí vai, show? Bom, então, vamos dar uma olhadinha aqui que nós temos aqui, nosso Baro da Semana, tá? Eu vou ver se eu faço uma livezinha hoje, meu, acabei de chegar e eu ainda vou remar Ó, quem quiser conhecer um pouquinho o meu site, o que eu faço, o meu trabalho Põe aí, Dan, D-A-N, só isso, dan.com.br Vou conhecer minhas peripécias aí Show, agora vamos dar uma olhadinha aqui no nosso Baro Vamos ver que tem interessante Opa! Nem, 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 só tem o dedo Opa, gostei Tá mais ou menos, hein? É, vamos lá Temos a Paris, skin, ô, bonita, hein? Paris, hein? Nossa, falando disso eu tenho que fazer, mas nós encarnou, hein? As armas encarnou Gente, alguém já fez a Paris encarnou? Já tá disponível? Acho que tá, né? E põe aqui no comentário se ela é boa ou não Só pra gente ter uma ideiazinha aí, show? Bom, gente, aqui é uma skin, tá? Não esquece disso, uma skin Aqui é o mod de facção, certo? De aumentar o dano corpo a corpo, isso é ótimo Pra quem quer fazer sobrevivência long run aí, tá? Bem que o copio tem que ser mais fraquinho, né? Mas aproveita pra comprar aqui o seu mod Opa! Aí sim, hein? Prime Continuous, tá? Esse, esse, esse para hoje Pega isso daqui, tá? Não deixa passar não, tá? Isso aqui é ótimo Você usar isso aí Nossa, achei uns Vamos pôr aí, 90% das builds De todos os players aí Você vai usar esse modzinho aqui Show? Tem a prova vandalizada Nunca joguei muito com ela Mas é pra maestria, ó Mas é hoje também, tá? Usa ela aqui Algumas pessoas compram e vendem, tá, gente? Não é ruim, não Belezinha? Temos também aqui essa Essa Parece um facão de sogueiro, né? Olha lá É o sogueiro, ó Duplas E duplas aí do Prime, tá? Maestria 9 Oi? Gente, interessante 25% de instância de crítica 25% de status E 3x já Olha Dá pra brincar com isso aqui, hein? Né? Interessante aqui Tempo Royale Eu tenho 4 Não, tenho 6 Tenho 6 E eu fiz muito disso aqui Sabe aonde? Transmutando, se eu não me engano, tá? Também quem puder deixar aqui no comentário Aonde que dropa isso aqui Porque assim, como eu já peguei bastante Assim, 6, né? E eu acho que dropa em algum lugar específico Porque eu não comprei do barro, tá? E aqui você tem a presença, né? Que é aquele gesto dele ali Tá? Quando você clica em verso no mouse Tem aquele emotizinho, né? Beleza? Ombros Tá? Aqui o kitzinho de ombro Aí eu acompanho também Do peitoral dele aqui também Geralmente vem um kit, né? Olha, aí vem isso aqui também, tá? Beleza? Aí vem das Das pernas Tem assim andando também, não tem? Olha E aqui assim andando aqui embaixo, tá? Só pra desmular um pouquinho E aí tem assim andando dele aqui, ó Tem um conjuntinho, tá? Voltando aqui Gracata Gêmea Aqui é a skin Eu montei uma bíbliazinha Na minha conta mas ia 10 Com isso aqui Eu achei interessante, rapaz Lançador de prego aí Temos também aqui Uma máscara sentinela Ah, isso aí Acho tão inútil Prazer o quê, né? Calda dela Se eu assistia a Ducati Sobrano Tá? Mas eu não vou gastar com isso aqui, não Né? Deixa só Eu passo Gorgon skin Aqui skin da Gorgon Aqui, ó Belezinha? Eu não sei se tem essa versão Encarnon dela, hein? Vou dar uma olhadinha se tem Aqui estampa Isso que eu achei legal Pra decorar os seus aposentos Só embaixo, sabe? A estamparia que é interessante Aí tem um ornamento Pra decoração Tá? Quanto a Ducati custa? 100 Ducati? É, não tá tão caro Temos aqui também Ó, isso aqui é interessante, gente Ó Isso aqui é o seguinte Quando você faz as missões As incursões As missões diárias Eu falo missões diárias Mas são as incursões Tem a chance, né? De vir esse bônus aqui, ó Que só vem aqui, tá? Nas missões das incursões Ou no baro São três dias de cair mod raros, né? Cair mods, né? Então, tipo assim Se você joga no aço Com esse mod aqui Rapaz Fazer uma sobrevivência No modo aço Com esse bônus ativado Meu, ia cair muito mod Muito, muito, muito Então é uma maneirinha De você pegar os mods E virar ainda, né? Também é uma boa solução E é legal isso aqui, tá? Aqui temos uma skin do Limbo Que eu já acho feia pra caramba Mas tudo bem Vai gosto, é gosto Isso aqui, rapaz É legalzinho isso aqui, né? Essas cartinhas Já vou começar a comprar Essas cartinhas Eu não tenho todas Eu vou começar a comprar A partir de hoje Até eu achar toda a coleçãozinha Isso aqui eu achei legalzinho, ó Olha essa tua aí Tô lá do... É, é Tô cabisoditinho aqui, ó Deixinha Olha aí, ó Rapaz Lele, caixa d'água É o Lele, caixa d'água Agora, olha aí Mais uma caixa d'água aqui, ó É, rapaz Olha aí, ó É Lelezinha Tá aqui, ó Olha aí, Lele Tá aqui, ó Essas coisas aqui Bom, tem também aqui Sugatra É só um decoraçãozinho aqui, tá vendo? Uma decoraçãozinha É um bibelozinho Você põe na sua arma É interessante isso aqui Eu já peguei Aí como a gente passou aquela hora A moçacinha andando, né Daquele conjunto Eu não sei se tem alguma ação De alguma luz Alguma coisa vai sair por aqui Não sei Não sei se vai ter alguma coisa aqui diferente Um traje Ó, legal esse trajeinho, hein Tô, devia ter um kit, né Né Beleza Aí tem aqui o capuz Eita coisa feia, hein Eita coisa medonha Rapaz Tem quem quiser Ó, aí tem a manga dele Tá, vê se tem aqui As pernas Tá Então aqui é o kit, tá, gente Ó, ó lá Certo Tem um capuz, né Alguma coisa Esse aqui, né Ah, esse aqui, ó Nossa Então você tem o capuz O peitoral As pernas É É um kit Fica feio pra cacete, né Mas tudo bem Fazer o quê Aqui essa efêmera aqui Que sempre vem com bar, né E por fim Tem aqui embaixo Aqui os areias inares Pra fazer jornada Isso aqui é interessante, gente O que acontece Santuário Elite Se você pegar lá Do Santuário Elite E tem a chance De se vir um Tem dois mods Esse tem um Que é peculiar Bloom E tem um outro Um vai Vai ver umas bolhas Tá É mais decorativo, tá, gente E o outro vai Nascer umas flores No inimigo Mas assim Eliminar um inimigo Considerar 60% de chance De entreter Entreter Uma certa entidade void Se desse algum dano Alguma coisa, né Só vamos brincar, gente Esse aqui é mais um Bibelôzinho Aí eu peguei Mais um pra ter, né E é caro, rapaz 250 Tem dois mods Fazer o que quiser A coleção completa Vai fazer muito Santuário Elite E tem a chance De vir em outros dois mods São três Por enquanto que eu sei São três Não sei se tem mais algum Que eu sei São três, tá Beleza Então nosso bar aqui Que interessante você pegar Tá, vamos lá Vamos começar aqui Esses dois mods Prime, ótimo, tá Tem que pegar As duas armas Beleza As duas armas E eu também pegaria Se você quiser Esse aqui Esse bônus Se você tiver afim De pegar bastante mod O resto aqui é supérfluo Então você pode deixar Para depois Isso aqui para brincar Tá, gente Se você quiser Ah, quero que eu tenha Todos os mods do jogo Aí você pega Esse aqui Mas o importante Esses dois aqui E as duas armas E aí por Segundo plano Eu pegaria esse E depois pegaria esse aqui também Falou? Deixa eu olhar aqui no vídeo Nosso bar aqui Vê legalzinho Vê legalzinho Falou? E assim de que eu voltar Eu tô, rapaz, tô cansada E eu vou remar ainda hoje Nesse frio Tá 9 graus em São Paulo E assim que terminar Essas gravações Termina dia 29 Aí no dia 1º Eu vou ver direitinho Com o pessoal Né, com o pessoal Das lives, tudo Se a Twitch não mudar de ideia A gente faz isso daí Parte para fazer lives No YouTube simultaneamente Com outras plataformas Que não tem frescura Falou? Deixa eu olhar aqui no vídeo Até mais, valeu Tchau, rapaz Tô cansado hoje Eita Remei bastante Depois vocês vão ver Os documentários do filme Legal pra caramba, viu? Depois vocês, depois Fica e se espera Espera aí Tchau, tchau